Essa espada de diamante tem mais de 500 pixels, já essa daqui só tem 1 pixel E eu tô te falando isso porque no vídeo de hoje eu vou estar jogando Bad Wars Mas a cada partida a textura vai ficar pior Então já deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito E manda esse vídeo pra algum amigo seu que tá precisando de uma textura Seja pra computador bom ou pra computador ruim, tem pra todo mundo hoje Então é isso e bora lá Beleza rapaziada, bora então pra primeira textura 512x, olha esse realismo, meu Deus, parece a vida real Pera que ela é bonita mesmo, velho, essa espada dela é mó detalhada, mas é mó da hora, olha isso Tá, eu acho que esse cara ele sabe jogar, mano Beleza, tá ali o meninão Ih, tá com espada de madeira ainda Consegui matar ele, vamos lá pra cama já destruir e ir pra próxima textura, mano Que aqui vocês estão ligados que o bagulho é rápido Esse 1v1 aqui de... ó que da hora, o diamante... o diamante não, né? A esmeralda é um diamante, no caso E aí, cara Merda Oxi! Oxi! Ô, caralho O cara cai sozinho, velho Por que que tem que ter uma mina de anime, velho? Por que sempre uma menininha de anime na cama? GG, mano, essa textura aqui é muito da hora, os sons modificados e tal Eu realmente curti essa textura aqui, quem sabe eu use mais em vídeo E é isso aí, mano, da hora, gostei mesmo Tá, como eu ganhei, vamos ter que trocar de textura E vamos ter que ir pra uma mais feia, né? Beleza rapaziada, bora então pra próxima textura aqui, a Darkseer 256x, metade dos pixels da outra A outra era 512 E eu espero que essa conta esteja certa Então, vambora Toma Desenrola Bate Ele tá bem mortinho Desenrola Bate Uh, vou ter que quebrar a cama, ficar sem vida Será que esse cara consegue me matar sem vida, velho? Nossa, eu fui muito burro, eu deixei ele comprar Mas subi pro nível 18 Veja lá o que isso quer dizer Ai, caraca Ai, mano Precisava da minha mira de Among Us Isso é uma referência ao último vídeo Se você não viu o último vídeo, vai lá e vê Mano, eu vou jogar só uma bolinha de fogo nesse cara, velho Desenrola Bate É o fakezinho Desenrola Bate Tá, não deu pra aproveitar muito Então eu entrei aqui num V1, velho Desenrola Bate Corre não, corre não Vem cá, deixa eu testar minha textura Se jume Desenrola Bate É o fakezinho Vambora então, Stardust 128x agora Metade da metade É o desafio Cada partida vai ficando pior, né rapaziada Mas mano, essa daqui nem tá feia, velho Ainda tá, ó, linda Essa daqui ainda a galera que tem PC ruim A galera que quer textura pra FPS Eu ainda não recomendo Mas na próxima já, já dá uma melhorada, tá ligado? Caraca, que item bonito Ah mano, o cara tá Tá zoando que o cara tá parado, velho O cara tá jogando Roblox, família Não é possível, mano Para de jogar Roblox, cara Para de jogar Roblox, cara Ah, rapaziada Olha essa bolinha de fogo, mano Essa textura aqui é bonita mesmo, hein, cara Tá, vou esperar juntar 120 ferro Pra matar ele no Iron Golem Enquanto isso eu vou ficar farmando uma skill aqui Será que isso daqui pode dar ban, velho? Ah, acertei na conta Eu sou muito inteligente Meu Deus, isso merece seu like Vai Golem 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 Aê, moleque Joga muito Não, vou proteger meu amigo Amigo, vai pra lá Vai pra lá Não, o Golem vai te matar, cara Corre, corre Corre, corre Eu tô levando ele pra longe do Golem Não, não cai Não cai Não tinha como, velho Destruí a cama dele GG, cara Valeu Tadinho, mano Vou deixar o Golem terminar esse trabalhinho sujo Boa, Golem Você ganhou, cara GG Vambora, então Textura 64x Essa daqui é a Royalty Vamos ver se a gente consegue ganhar com ela também Essa daqui é uma textura bem bonitinha, velho Mas a base de cor dela é meio pastel, tá ligado? Não sei como é que explica Não é uma cor muito vibrante, tá ligado? É uma cor mais neutra, assim Mas é daorinha, ó Tem a animação aqui dos minérios Passando reflexo A espadinha também é bem da hora E eu acho que roda na maioria dos PC aí de vocês Mano, o cara já tá colado aqui na ilha, velho Beleza Ué, cara Tá, ele me derrubou aqui perto da minha ilha Então não faz tão mal pra mim Ele preferiu se jogar Acho que eu saí melhor dessa Tá, vamos ruxar pra ele Eu tô com uma TNT aqui Eu não sei se ele fez proteção Provavelmente ele vai fazer agora O cara jogou bem, velho O cara ruxou bem até Ué, cadê ele? Ah, ele foi lá destruir a minha É claro que o nosso amigão ia destruir Tá, o cara joga bem ruxante, velho Então vamos pegar aqui uma espadinha de ferro Beleza Pulei em cima dele E não vai ter como, né, parceiro? Não vai ter como, né, parceiro? Espadinha de ferro é impossível de ganhar Tá, eu gostei dessa textura aqui Mas não tanto Porque 64x é muito normal, velho Agora vai começar as ruins de verdade Vamos pra 32x Que é metade de 64 Eu sou bom com o número, eu juro Tá, vamos lá então Essa textura aqui é bem da hora Ela é bem levinha E, mano, ela é bem bonita Olha esse céu, velho Ela também tem a animaçãozinha ali dos minérios, né? O que é bem legal Porque apesar de ela ser uma textura leve Ela não deixa de ser bonita, né? Que é o principal que vocês querem na textura Tá, meu adversário aí já caiu no void Começou bem o meninão Deve ser a primeira vez jogando Bad Wars, né, rapaziada? Vou tentar dar uma facilitadinha aí pra ele Facilitar nada, filho Aí que eu pego mais pesado Quando o cara é noob que eu... Tome Beleza, ele fez uma proteçãozinha ali bem podre Mas já vai me dar um pouquinho de trabalho Vou deixar com a TNT mesmo, né? Aproveitar que eu comprei Ui Nossa Uh, GG GG, mano Caramba Quase que eu perco isso Quase que ele me mata, rapaziada Ai, meu Deus Tomara que eu não caia contra um cara maluco Dá 1.7 Uh, uh, uh Combinho na 1.8, hein? No modo sopa Que pra mim a pior versão pra jogar modo sopa É 1.8 Sinal de que a textura é boa Se eu ganhar aqui é GG Uh, uh Com uma sopa sobrando Chama Beleza, vambora então Essa daqui é a Fruitful 16X Mano, olha esse céu, velho Eu uso esse céu aqui pra tirar thumbnail Porque esse azul é mó bonito, velho É mó diferente do resto do céu O minério também parece que ele foi achatado Basicamente uma textura pra FPS, né, mano? Olha, ela tem a cama 3D Bem bonitinha Das cores do reggae E beleza Já estamos aqui por cima Vamos chegar na cama do cara Eu não sei se o cara... O cara é louco Ele está fazendo uma ponte Tá bom Vamos lá Pra ilha dele Amigo Ele não escutou Ele não escutou Amigo Amigo Tá, ele realmente não quer me escutar Então vou ter que me jogar Pra pegar ele lá pela minha ilha Ele vai dar toda a volta aqui no modo Mano, esse cara, velho Parece eu jogando aqui Mano, essa bolinha de fogo irada, velho Olha essa bolinha de fogo Eu vou deixar ele quebrar minha cama, velho Quebra Toma 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 Corre, maluco Corre, maluco Corre, maluco Corre, maluco Corre, maluco GG, mano Jogou muito Então essa daqui foi a 16x Bora pra 8x agora Uh Isso daqui vai ser bom Isso daqui vai ser bom Isso daqui... Tá me dando já um negócio Parece a textura normal Só que piorada, velho Como é possível isso? Parece que conseguiram piorar a textura Olha essa espadinha Parece uma espada de papelão, velho Vai quebrar isso daqui Quando eu der o primeiro hit no cara Isso daqui vai quebrar Nossa, até nt não dá pra ver nada Os blocos não são tão ruins assim Os blocos até que é meio normal O cara caiu 6x já Ele até então não conseguiu sair da ilha Amigo, eu te ajudo Relaxa Tô chegando Tá, eu acho que vou destruir a cama dele E voltar pra proteger a minha, na real Tá ligado? E aí, ele tem uma chance Oh no Oh no Ele tá me batendo Pronto, essa era a ideia Pra dar uma chancezinha pro amigo, né? Que se não, também ia ter 30 segundos Aqui desse PVP, velho Olha essa maçã, velho Olha essa maçã Olha o arco Parece um cabide Cara, eu gostei realmente dessa textura, velho Se eu tivesse um PC ruim Eu iria usar essa textura demais Ah não, ele caiu Ah não, ele caiu Não Meu Deus, esse trigo, velho Que bagulho horroroso Let's go Bora atrás dele Mano, essa textura é muito feia A armadura é muito feia É tudo muito feio Foi mal aí pra quem tiver que usar isso daqui com textura, velho Eu juro que Minecraft é mais legal Ih, o cara comeu Ih, o cara comeu Lava nele, GG Então, pode ser que tenha até textura 4X, mas eu não encontrei Mas eu tô aqui com uma textura que ela é 1X Ah mano, olha a minha barra de vida Que que é isso, cara? Mano, que bagulho feio, velho Que isso? Ah não, isso daqui é minha espada Ah não Olha o ferro Olha a espada Olha o ouro Olha a minha cama, que linda Ai, que fofinha Bom, eu tô aqui com a minha espada de pedra, como vocês podem ver E é isso aí Nada de muito estranho Nada de muito estranho Nada de muito estranho Beleza Quanta vida eu tenho ainda Como é que eu vou saber minha vida? Eu tô com 9 de vida Mas minha barrinha não desce Olha a TNT, velho TNT parece um bloco normal Oh my god Não, não, não Ah, velho Oh, quase que eu ganho Eu quebrei a cama Já tá ótimo Olha essa bola de fogo, família Que realista, velho Vai fugir não Não vai jogar bolinha de fogo, não Nossa, ele foi Ah, ele errou Que horrível Nossa, mano Eu vou jogar uma H Impossível Impossível Olha a armadura, velho O cara parece um sabonete Ah, desenrolo, tá? Eu desenrolo, tá? Textura pra mim não importa Abre o inventário Sem querer Matei Chega, velho Chega, chega Eu não quero mais jogar com isso Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like aí embaixo As texturas vão estar aí na descrição Tamo junto Valeu, falou e tchau Tchau